Boa noite Chico, tudo bom? Oi João, aqui é o João Carlos de Curitiba Boa Eu gostaria de deixar um relato aí pra você Pra todos do grupo aí Eu sou proprietário de uma Saara ano 99, das antigas E aqui em Curitiba, na Honda, na Cabral Tá tendo o test drive, test ride, né? Da Saara nova Que linda Fui lá conhecer a motinha E aí? Achei até bacana O preço não é convidativo 36 mil aqui em Curitiba Mas a moto é amarrada A minha Saara, carburada Anda muito mais Toca muito mais Tem muito mais torque Pode até ser que ela tenha um final maior Porque o motor é mais elástico A parte final, ele é mais girador Sim Mas, do jeito que eu andei Eu achei uma moto amarrada Achei ela devagar A cavalaria da Saara antiga é 32 cavalos, né? E essa Saara parece que é 25, né? Alguma coisa assim Talvez seja por isso E eu não sou uma pessoa Magra Eu tenho meus 100 quilos, né? Regulo muito com você, assim, de tamanho e tal O perfil Mas fica o relato aí pra você Grande abraço Saudosos abraços do Sul aqui Um beijo Adoro o sotaque de Curitiba Eu adoro os curitibanos Eu acho que eu nasci em Curitiba Na minha versão no multiverso Eu acho que eu sou curitibano Eu tenho um quê de curitibano? É isso Eu acho que eu sou Nesse universo Nessa terra aqui Deve ser Na terra 40 e alguma coisa Eu acho que eu nasci em Curitiba Entendeu? Mas nessa terra aqui eu sou de Salvador Mas por isso que eu gosto tanto dos curitibanos Porque eu me identifico tanto com o povo de Curitiba Eu viveria tranquilamente em Curitiba E um beijo pra você Cara, é Relato bem sóbrio, né? De quem tem uma Saara Sem paixões Eu não percebi nenhum tipo de Sinceramente Eu não senti nenhum tipo de Puxa a sardinha do João Porque realmente Quem tem uma Saara 350 Da antiga Você vê que o João falou Não tem final Porque ela preza mais o torque Que era realmente a proposta da Saara Naquela época Mais o torque E já a Saara 300 Atual Ela já não preza tanto o torque Ela já quer equilibrar um pouco mais Então eu vou fazer uma defesa A Saara E superentendendo Seu conceito, João E respeitando E de acordo Mas os tempos são outros Então a Saara Não é passação de pano não Mas é entender O momento atual Essa Saara Ela tem que respeitar Leis de emissões de gases Tem a questão Da lucratividade da Honda E custo operacional Que eles não querem perder a boquinha Tem a questão econômica do país Que a gente realmente está na zerda E a Honda Ela não pode sair De uma margem de custo operacional Dessa moto Diferente lá dos anos 90 Era outra realidade financeira Não estou dizendo que era fácil não Mas era uma outra Situação econômica Outras dificuldades Nós estamos falando aí De 30 anos É muito chão Exatamente 30 anos Essa moto aí A Saara Antiga Ela é tudo de bom Eu acho que O que falta pra ela Se a Honda Pegasse esse conceito De um motor 350 Que desce mais final E um torque equilibrado Mas com uma potência dessa De 30 e poucos cavalos Eu acho que ia agradar Mesmo com esse visual Mas ia agradar as pessoas Porque as pessoas Iam entender Pô Realmente Agora fez jus a Saara Eu acho que o que mais decepcionou As pessoas E que levou a piada Do Serrara E que só tirou o bico Eu acho que O que mais levou A revolta das pessoas Foi a limitação da potência 24.8 cavalos É realmente ridículo Para o peso Que é a Saara Eu particularmente Eu gosto da Saara 300 Teria essa moto Se fosse num preço justo Eu só não teria Pela questão do risco Dessa moto É uma moto com muito risco Pelo fato de ser uma moto visada Mas eu gosto da moto Eu acho legal Mas realmente decepcionou Pela questão do motor E você que tem uma Uma Saara Legítima Né É Cara Preserva Porque essa moto é linda Foi meu sonho de juventude Essa moto Eu sonhei várias vezes Com essa moto Cara Foi sonho de muito jovem Hoje eu tenho 45 anos E foi sonho de muitos jovens Da minha época Um beijão Obrigado pelo relato sincero E aí É E aí E aí E aí Obrigado.